Fala aí pessoal, beleza? Se liga só, essa semana eu recebi uma dúvida muito boa, que pode ser a sua dúvida também. Onde é melhor colocar minha reserva de emergência ou fundo de oportunidade? No conta do Nubank ou Tesouro Selic? Aproveita e já comenta aí embaixo o que você faz hoje, Nubank ou Tesouro Selic? Comenta aí que eu vou dar uma olhada, beleza? Aproveita e já dá aquele like no vídeo e se inscreve no canal. Então vamos lá, vem comigo! Bem, basicamente eu vou comparar esses dois tipos de investimento, mostrando pontos positivos, negativos e o que tem também igual e tentar decidir ali com base nesses indicadores. Tudo bem? Vamos lá, o que eles têm que é comum nos dois? Imposto de renda, vamos lá. É a tabela regressiva do imposto de renda, tudo bem? Isso vale para ambos os investimentos, tanto no conta quanto o Tesouro Selic. Vamos lá, se você deixa o investimento até 180 dias, você vai ser taxado em 22,5%. Passou disso até 360 dias, o imposto será de 20%. Passou disso até 720 dias, o imposto será de 17,5 dias. E acima de 720 dias, o imposto passa a ser 15%. Tudo bem? Então assim, tanto faz, tanto a Nuconta, tanto o Tesouro Selic, vai ser cobrado essa licota de imposto de renda. Tudo bem? Outra coisa que eles têm em comum, IOF. A tabela de IOF é igual para os dois, tudo bem? O que acontece? Você vai pagar o imposto, no caso o Imposto de Operações Financeiras, o IOF, mas ele só vai ser cobrado em saques com menos de 30 dias. Ele vai seguir essa tabela aqui. Só que esse desconto é referente somente ao seu rendimento, tudo bem? Então o que acontece? Se você decide sacar, vamos lá, você colocou o seu dinheiro, exemplo, você colocou lá mil reais, e aí você decidiu sacar ele no terceiro dia, você vai pagar 90% de IOF sobre o seu rendimento. Entende? Praticamente todo o rendimento. O que ele rendeu naqueles três dias, você vai pagar 90%. Se você, por exemplo, decide, caramba, não, eu vou sacar no 28º dia, você vai pagar 6%. Após 30 dias, essa taxa não existe. Então, sempre que você for colocar um dinheiro na conta, no Tesouro, o Selic, tenta deixar mais de 30 dias para você não ser taxado pelo IOF. Entendeu? É uma taxa bem chatinha, né? Então, vamos tentar evitá-la. Seguindo, ambos os investimentos são assegurados pelo FGC. O Nubank tem uma particularidade a mais. Por quê? O que acontece? Quando você faz a conta no Nubank, ele te dá uma opção. Se você quer colocar o seu dinheiro na Nuconta ou em um RDB, que é um recibo de depósito bancário. Aí, o que acontece? Quando você decide colocar o seu dinheiro na Nuconta, o Nubank pega esse dinheiro e aplica em títulos de renda fixa. E ele vai te pagar 100% do CDI. Perfeito? Já grava essa taxa aí na sua mente. 100% do CDI. Quando você decide colocar em um RDB, esse dinheiro também vai render 100% do CDI. Só que agora, o Nubank pode usar o seu dinheiro para financiar atividades do próprio Nubank. Tudo bem? No primeiro caso, no Nuconta, ele coloca em um fundo lá e ele não encosta no seu dinheiro. Ele só faz essa aplicação lá e te devolve o dinheiro. No RDB, ele pode usar o seu dinheiro. É como se fosse a poupança. Lembra da poupança? Você coloca o dinheiro lá. Por exemplo, coloquei na poupança da caixa. A caixa usa o seu dinheiro do jeito que você quiser. Do jeito que ela quiser. Tudo bem? Ela vai pagar aquela taxa medíocre. Funciona a mesma coisa no RDB. Poxa, mas então qual que é melhor? O RDB ou a Nuconta? Tanto faz. Ambos vão ser assegurados pelo FGC, que te assegura até 250 mil reais. Ok? Se você coloca lá até 250 mil, você vai estar assegurado. Passou disso, você não vai estar assegurado. Mas a chance de algo dar errado é bem pequena. Mas, tenha isso em mente. Você é assegurado até 250 mil. Seguindo. Lembra que eu falei sobre as taxas. O Nubank, ambos vão render 100% de CDI. Já no Tesouro Selic, ele vai render 100% da taxa Selic. Obviamente. Só que, essas taxas são diferentes. Hoje a Selic está em 5%, enquanto o CDI está em 4,9%. Olhando assim, bem rápido, você vai dizer. Poxa, os dois têm a mesma taxação de imposto, IOF, não sei o que lá. Obviamente, eu vou pegar que tem a taxa maior. Selic rende 5%, enquanto a taxa DI está em 4,9%. Só que, tem duas coisas que é importante você também analisar, além da sua taxa. Que é o, principalmente, para um tipo de investimento que é fundo de emergência e reserva de oportunidade. Porque, pensa comigo, se você tem um fundo de emergência, você vai usar ele em emergência. E a emergência, ela não espera. Por exemplo, assim, daqui tantos dias vai ter uma emergência. Emergência é imediata. Então, se você decide colocar um dinheiro em alguma coisa que você, talvez, vai precisar sacar imediatamente, você precisa de uma coisa chamada liquidez diária. Liquidez diária. Por exemplo, você tem mil reais aqui, se eu quiser retirar esse dinheiro, eu retiro na hora que eu quiser. Entendeu? É diário. Você não pode colocar o seu dinheiro, por exemplo, em um CDB que o seu saque vai demorar 5 dias. Ou em ações que você vai esperar, ela tem uma valorização para você vender. Tem que ser imediato. E nisso, o Nubank ganha. Porque o Nubank, ambos, tanto o RDB quanto a Nuconta, tem a liquidez diária. Você saca no momento que você quiser. Já no Tesouro Selic, ele funciona D mais um. Então, quando você solicita o saque, ele vai ser o dia do saque, mais um dia útil para você receber o seu dinheiro. É o dia do saque, que você solicita o saque, e mais um dia útil para o dinheiro cair na sua conta. Então, assim, poxa, às vezes é uma emergência que espera um dia, dois dias, entendeu? Às vezes ela surge ali e você vai precisar em algum momento. Porém, não é interessante você arriscar. Se você precisa de algo que é emergencial, ou um fundo de oportunidade, por exemplo, digamos que uma ação despencou e aquela ação que você quer comprar e está num preço ótimo. Você não pode esperar o dia seguinte que talvez ela valorize. Entende? Você precisa no dia exato, no dia que você precisa daquilo. Então, nisso, o Nubank ganha disparadamente. Mesmo sendo a diferença de um dia apenas, já é uma grande vantagem. Tudo bem? Agora, outra coisa que o Nubank vai ganhar no Tesouro Selic. E é a taxação da bolsa. Por quê? O que acontece? Quando você coloca um dinheiro no Tesouro Selic, anualmente você vai pagar uma taxa de 0,25% sobre o total investido, que é uma taxa da B3, é uma taxa da bolsa, porque os títulos públicos são negociados na bolsa. Agora, quando você coloca o seu dinheiro na Nuconta ou no RDB, esse dinheiro não é taxado pela bolsa, porque ele não está sendo negociado na bolsa de valores. Entende? Então, o que acontece? A taxa Selic até ganha da taxa DI, porém, por ter essa pequena taxa anual, ele vai perder devido a isso. Tudo bem? Eu fiz uma simulação aqui para vocês. Vocês podem dar uma olhada aqui agora. Bem, eu fiz uma simulação aqui entre os dois investimentos, no mesmo período de investimento e o mesmo período de saque, para você entender exatamente qual vai ser o seu ganho e sua perda. Se liga só. O que acontece? No Tesouro Selic, eu coloquei lá, vamos lá, exemplo, pessoal, eu coloquei 10 mil no Tesouro Selic, isso aqui é uma simulação. Ele vai me render bruto 12.907,90, enquanto no CDB, eu coloquei aqui um CDB que tinha um rendimento de 100% do CDI. Também colocando o mesmo dinheiro e o mesmo período de tempo, ele me deu um retorno de 12.842,78. Perceba que, nesse caso, olhando somente o bruto, ele perdeu, o Tesouro Selic ganhou, rendeu mais, 12.900 e pouco, enquanto o outro foi 12.800. Então, se você olhar só o bruto, o Tesouro Selic é melhor, mas o bruto não importa tanto para a gente, porque o que a gente quer? A gente quer o líquido. O líquido é o que vai realmente cair no seu bolso, na sua conta, que você realmente vai poder usar. Olha ali, o imposto de renda também, similar, tem uma pequena diferença, porque também a taxa é diferente. Então, assim, ele vai crescendo diferente e vai ser taxado diferente. Mas a diferença é pouca, 409, 426. Só que o CDB não tem o custo da bolsa. Olha só, o custo da bolsa ali no Tesouro Selic foi de 179 reais. Ou seja, você vai ter que pagar 179 reais para a bolsa, só porque o seu ativo está sendo negociado lá. E isso não é interessante para a gente, a gente quer um melhor rendimento. Então, com base nesses indicadores, a gente tem ali um retorno líquido no Tesouro de 12, 319, 11 centavos. Enquanto o CDB, que rende 100% CDI, que é a mesma coisa do Nubank, só que é uma simulação com o CDB, mas funciona de igual forma com a Nuconta e o RDB. Ele vai render 12, 416, 36 centavos, ou seja, vai render mais. Então, pessoal, se liga, com esses indicadores é muito simples e muito fácil você decidir onde você vai colocar seu dinheiro. Claro que é no Nubank, tanto faz a Nuconta quanto o RDB, decisão sua, escolha sua. Por quê? Vamos lá, rendimento. O principal indicador é rendimento. Poxa, ele vai render mais, por que eu vou colocar em outro que rende menos? Não faz sentido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, liquidez diária. A gente precisa de alguma coisa, seja liquidez diária, e não dê mais 1, dê mais 10, dê mais 30. A gente quer sacar o dinheiro naquele dia. E o terceiro ponto, você pode configurar tudo do seu celular. Você cria sua conta ali no celular mesmo, tudo muito fácil. Já cria a conta, transfere o dinheiro, já rende automaticamente. O dinheiro caiu na conta, ele já começa a render. O rendimento é diário. Fechou, não tem por que investir hoje no Tesouro Selic. Não tem motivo hoje para investir no Tesouro Selic se você tem opções como a no conta do Nubank. Se você tinha essa dúvida, então está esclarecido. Nubank é a melhor opção e não tem por que mais investir no Tesouro Selic. Pessoal, valeu, muito obrigado pelo vídeo de hoje. Se você quiser fortalecer o canal, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, ele vai te ajudar bastante. Beleza, pessoal? Valeu, valeu e tchau, obrigado.